Olá pessoal do canal, hoje eu trouxe uma receita de panetone para vocês, uma receita simples que vai poucos ingredientes e o resultado fica muito bom, tá? Eu fiz, gostei demais, aprovei essa receita. A única coisa, gente, diferente aqui que vai na receita, que é mais complicadinho, é o emustabe e a essência de panetone, tá? Essas coisas aqui se compram em loja de festas, para embalagem, loja que vende coisas para fazer doces, então é lá que a gente consegue o emustabe e a essência. Mas o restante dos ingredientes é super fácil, você tem em casa, que seria gema de ovos, fruta cristalizada, fermento de pão, sal, açúcar, margarina ou manteiga e 1 kg de farinha, tá? E aqui um pouco de leite. Então, vocês podem ver que é ingredientes que você tem na sua dispensa. Isso é o mais importante para a gente conseguir fazer um panetone, né, bem simples, mas com resultado satisfatório. Então, o que que acontece? O panetone, ele é um pouco diferente, tanto da cuca quanto do pão. Por quê? Porque tem que ser feito a esponja antes, tá? Por que dessa esponja? Porque essa esponja vai deixar o seu panetone com aquela textura super macia, super fofinho, né, que se rasga aquela massa toda, né, parece assim um algodão. Então, é necessário fazer essa esponja antes, tá? Mas para a esponja também é super simples, olha só. Aqui você vai pegar uma tigela, né, e vai colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? Deixa eu pegar a xícara aqui para a gente medir. Porque toda receita vai ser usado com esse quilo de farinha, tá? Que a gente separou. Então, duas xícaras de farinha de trigo, do mesmo quilo que você já vai fazer o panetone, você tira duas xícaras, tá? O que é que você coloca aqui agora? Ou dois sachês de fermento de pão, fermento seco, tá? Aquele granulado que você já conhece. Deixa eu pegar uma colher. Ou dois pacotinhos desse fermento, ou duas colheres de sopa bem cheias, ó. Uma, duas, tá? O que mais? E uma colher de sopa de açúcar. Como eu já separei aqui o açúcar que vai na receita, eu vou pegar uma colher de sopa desse açúcar aqui. Tá? Depois eu vou passar a medida aí, eu vou deixar aí na descrição a medida certinha de todos os ingredientes que eu vou usar aqui. Tá? Depois que eu coloquei aqui, né, a farinha e o fermento, o que é que eu vou usar? Aqui tem água morna, tá? Pra misturar aqui nessa esponja. Só que você tem que ter todo o cuidado da água não ficar muito quente. Tá? Tem que ser morna, senão vai estragar o seu panetone e não vai prestar a sua massa. Aí você vai colocando aos poucos e mexendo, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês que ponto tem que ficar essa esponja. Ela tem um ponto certo pra ela ficar. Então não adianta eu dizer pra você, ah, coloca tanto de água se a esponja não tiver no ponto certo. Ó, coloquei toda a água que eu tinha aqui, mas ainda não tá no ponto que eu preciso. Então eu vou pegar mais água, tá? Como a primeira eu já usei morna, essa daqui não precisa ser tanto. Pode ser até a da torneira, no caso. Aí a gente mistura bem. Deixa eu botar um pano aqui que tá dando muito trito. Vou misturando. Quanto mais você misturar, mais esse fermento vai agindo, né? Ó, não é assim ainda que eu preciso. Aí essa esponja agora, quando a gente acabar, né, de misturar tudo, a gente vai deixá-la repousando tapada. Eu costumo deixar dentro do micro-ondas, né, porque ali é bem quentinho e não entra ar. E quando a gente vai ver, tá enorme, cresceu bastante. Com o micro-ondas desligado, tá, gente? Só pra ela ficar quietinha ali, pra dar tempo de crescer. Ó, é isso aqui que eu preciso, ó. Esse grudinho aqui, ó, da esponja. É esse o ponto. Então ficou assim. Eu vou botar lá dentro do micro, só pra ela esperar ela crescer. Quando ela dobrar de volume, eu já posso continuar com a receita. Tá, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou levá-la lá. Então, meus amores, enquanto a esponja lá tá crescendo, tá? Eu peguei a batedeira, tá? Por que que eu vou usar a batedeira? Porque eu gosto dela pra misturar melhor os ingredientes. Mas se você não tiver a batedeira, não tem problema, tá? Use a tigela, uma colher e misture bem. Tá, o que que a gente vai colocar aqui na batedeira? A gente vai colocar esses ingredientes aí, que não são os da esponja, né? Então, deixa eu pegar aqui. Olha só. Vamos colocar o restante do açúcar, tá? Que eu já tirei aquela colher pra esponja. Então, sobrou isso aqui. Eram 3 quartos de xícara. O que que é 3 quartos de xícara? É quase a xícara cheia de açúcar, tá? É quase. Então, o restante do açúcar eu vou colocar aqui. Vou colocar 4 gemas, tá? Só gemas. Porque a clara resseca muito o panetone. Se o seu... Se o ovo que você comprou é muito pequenininho, tem que ser 5 gemas. Mas se ele for médio, grande, 4 gemas é o suficiente. Agora, 4 colheres de sopa, né? Bem cheia de margarina de boa qualidade ou manteiga, tá? Não use a margarina aquela mais barata, porque a qualidade daquela margarina é muito ruim. Então, vai interferir no resultado do seu panetone, tá? Então, depois eu venho com os outros ingredientes. Agora eu vou dar uma batidinha pra misturar essa manteiga com o açúcar e a gema. Deixa eu ligar aqui. Então, gente, eu bati aqui um pouco, né? Mais ou menos 2 minutinhos a manteiga, o açúcar e a gema, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a essência e o emustabe por último. E vou colocando farinha. Um pouco, né? Eu não vou colocar toda, porque eu preciso amassar um pouco na mão depois. Um pouco de leite morno, tá? De preferência morno, tá, gente? E a manteiga, temperatura ambiente. Nada, não pode ter nada gelado. Porque vai interferir na massa, tá? Eu vou dar uma batida e vou colocando aos poucos. Só que assim, ó. Eu já olhei lá, a nossa esponja tá quase no ponto. Ela já cresceu bastante, mas eu quero ela bem crescida pra misturar aqui depois, tá? Eu vou dar mais uma batidinha e já mostro. Olha só, gente. Ó, eu misturei mais ou menos meio quilo de farinha aqui com um pouco de leite, tá? É só pra misturar melhor nos outros ingredientes, tá? Não tem necessidade de você usar a batedeira. Mas eu, como gosto de bem misturadinho, eu usei. O que que a gente vai fazer agora, tá? Tem meio quilo de farinha ainda no pacote. Vamos colocar a pitada de sal, né? Que é uma colherinha de café, mais ou menos, de sal. Agora, gente, agora eu vou aproveitar que eu tô na batedeira pra misturar bem. E pra um quilo de farinha, que vai ser o nosso panetone, Eu vou colocar três colherinhas dessa de café de emustabe, tá? Aqui é o mesmo emustabe ou emulsificante do sorvete, tá? O que que acontece? Pode ser o mesmo do sorvete, tá? Não tem problema nenhum. Vamos colocar três colherinhas. Esse emulsificante, ou emustabe, gente, dá uma diferença enorme na massa, tá? Ela fica mais úmida por mais tempo e mais fofinha. Então, é muito importante que você use esse emulsificante, tá? Vai dar diferença no resultado do seu panetone. Então, tá aí as três colherinhas. Emustabe. Tá. Agora, né, vamos colocar a essência também, aproveitar já que a gente vai bater, né, tudo junto. Vamos colocar assim, ó. Eu vou dar uma dose pra você ter uma noção. Eu vou colocar aqui... Uma... Duas colheres de sopa pra um quilo de farinha, tá? Se você achar, mas tem pouco gosto, bota mais, tá? Tem gente que usa até três, mas eu acho que duas é o suficiente. Agora a gente vai dar mais uma batidinha pra misturar esses ingredientes. E eu já mostro pra vocês. Olha só, gente. Aqui eu já misturei tudo, ó. Só pra mostrar pra vocês como tá. Ó, misturada a massa. Olha que massa linda. Gente, e olha como tá a nossa esponja. Vocês lembram como tava no início lá? Tava aqui embaixo, né? Olha o tanto que ela cresceu. É disso aqui que eu preciso agora, tá? Então, eu vou misturar esses dois na tigela. E depois eu vou passar pra bancada pra colocar o resto da farinha e as frutinhas, tá? Agora vamos misturar. A esponja aqui. Gente, se deu meia hora, olha, foi muito. Uns 20 minutos, por aí. Ela já cresceu tudo isso. Por quê? Aqui tá muito quente hoje, tá? Então, tudo vai depender da temperatura que tá o dia. Se ela vai tá bem fechada num lugar pra crescer, tá? Se você não quer colocar no micro-ondas ou não tem, coloca um filme plástico por cima, não deixa entrar nada de ar, que ela cresce mais rápido, tá? Então, agora é só misturar. Bem misturadinho as duas. E passar pra bancada, tá? Eu vou passar pra bancada e já mostro pra vocês. Bem, aqui, gente, o que que restou? Passei a massa pra bancada, tá? Aqui tá o meu resto de farinha, que sobrou por enquanto. Vamos juntar nessa massa. Vamos misturando ela aos poucos. Gente, essa massa fica muito legal de trabalhar. Ela fica uma massa leve, né? Fica bem fofinha. Você vai ver na textura dela que é muito boa de lidar. Olha só, gente, como ela é gostosa de trabalhar. É diferente da massa do pão, que é mais pesada. Essa daqui é uma massa muito fofinha. Então, a gente tem que ir misturando a farinha, tá? Como essa receita é pra mais ou menos um quilo, gente, eu tenho que tentar colocar todo esse um quilo aqui. Um quilo de farinha, exato. O que que acontece se começar... Claro que ela tá bem mole, vai bastante farinha ainda. Se ela começar a ficar dura, eu tenho que ir colocando mais leite até eu consumir todo esse um quilo. Gente, o panetone não tem segredo nenhum. A gente, às vezes, acha, ah, mas é muito difícil de fazer panetone. Você fazendo a esponja, que é o principal, tá? E cuidar a textura. Como você cuida a textura? Se você quer bem igual aquele panetone que a gente compra, você tem que usar o emulsificante, tá? Se não, a sua massa vai ficar boa igual, se você não usar, mas ela não vai ficar a massa parecida com o comprado. Isso ninguém fala, né? É difícil tu ver alguém dando dica da textura. É muito difícil. Gente, pra quem não sabe, quem tá chegando agora ou quem vai entrar nesse vídeo pela primeira vez, Aí no canal tem receita de várias cucas, vários queijos, então não perca. E sempre eu vou colocar, gente, receitas que são práticas. Eu não gosto de receita complicada, tá? Então, você pode ver que tanto os queijos quanto as cucas que estão aí, ó, são todos eles fáceis de fazer. É receita que eu já testei, já sei que dá certo, que as pessoas aprovaram, tá? É receita que eu já vendi pra pessoas particulares. Então, eu sei e posso dar a garantia das receitas. Tá, gente? Então, só vamos agora... Olha só, gente, que rica massa. Olha a textura dessa massa, muito fofa mesmo. Aí, se você não tiver a batedeira, não deixe de fazer por causa disso. O único detalhe é misturar bem os ingredientes, tá? Mas não deixe de fazer o seu panetone. Gente, é muito bom poder fazer as coisas. O que que acontece? Aqui, em casa, quando eles comem algo fora, tipo uma cuca, alguma coisa, que eles sabem que eu sei fazer. O que que acontece? Eles notam a diferença, porque o que tu faz em casa sempre fica melhor, com gosto melhor, qualidade melhor. E, geralmente, o que tu compra fora é feito os montes, então não tem aquele carinho, aquele cuidado no resultado, né? Então, é muito gratificante você ver o seu filho pedindo, né? Ah, ó, mãe, faz tal coisa aqui, o teu é melhor. Isso é muito legal, gente. Olha só. Ó, gente. Ela já parou de grudar, né? Nos dedos. Então, o que que acontece? Eu só tenho mais um pouquinho aqui, vou misturar. E já vai estar pronta a nossa massa. Olha só, gente. Não precisa nem fazer força de tão fofa que essa massa ficou. Ah, isso é muito bom, gente. Muito bom. Pão é mais fácil que pão, porque pão a massa é um pouco mais pesada. Ó, gente, é assim que a gente precisa dela, né? Bem fofinha. E o interessante, gente, é que não precisa deixar crescer, tá? Agora, vou tirar esse excesso aqui, um pouquinho de farinha. Vamos abrir ela. E vamos colocar as nossas frutas cristalizadas. Você pode usar também gotas de chocolate, se você quiser fazer o chocotone. Mas eu hoje vou usar as frutas que a gente ama aqui. Eu vi muita gente colocando farinha nas frutas cristalizadas. Não precisa. Por quê? Eu precisaria farinha nessas frutas se fosse uma massa mole, massa de bolo. Porque daí elas iriam pro fundo. Mas como essa massa não é massa mole, eu não preciso colocar a farinha. Vamos colocar todas essas frutas pra ficar bem gostosa. Agora é só misturar, gente, na massa. E vamos embora, né? Vamos pro abraço. Olha só, gente. Tá saltando frutinha, porque é muita frutinha. Ó, só misturar mais um pouquinho por causa das frutinhas. E como é bastante, vai pegar em todas as partes, né? Essas frutinhas. Olha só. Você pode fazer panetone pra vender. Agora essa época ainda dá tempo, gente. Ou pras pessoas de casa, dar um pra cada pessoa da família. Saber que foi você que fez. Você recebia, assim, elogio da sua família. Isso é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tá. Agora, ó. O que que acontece aqui? As forminhas, tá? Que a gente compra no mesmo lugar que compra essência. Acredito que eu paguei uns 30 centavos cada forminha. Pro panetone tem que ser usado. Então, agora a gente vai cortar essa massa. Pra pôr na forminha. Deixa eu pegar uma faca. Deixa eu abrir ela um pouco mais. Pra ficar melhor de cortar. Que eu preciso. Eu quero fazer um panetone bem grandinho. Então, eu vou repartir em três, tá? Mas tem gente que faz até quatro panetones de um quilo. Vou fazer três. Não vou pesar, tá? Mas se você quiser ir, o certo é pesar cada pedacinho pra ficar o tamanho certinho. Tá? Olha só, gente. Aí eu venho aqui. Sempre deixando ele em formato redondo, ó. Colocando a parte de cima pra baixo. Olha, ele tem que ficar como uma bolinha pra ele ficar no formato do panetone. Então, ajeita ele pra ele ficar bem no centro. Deixa eu pegar o outro aqui. Mesma coisa. Ajeita ele que nem uma bolinha. Ó, todo redondinho. E com o meio sempre mais alto, ó. Senão não vai ficar no formato do panetone. Mais um. E o que a gente vai fazer agora? Vai deixar ele crescer num lugar fechado também. Quando ele tiver faltando um ou dois dedos pra chegar aqui na beirada, você já pode botar ele pra assar. Eu já mostro pra vocês. Olha só, gente. Já tirei, ó. Já cresceu bastante a nossa massa. E agora é só fazer um X ou com uma faca bem afiada ou com uma tesoura de culinária. E vamos colocar um pedacinho de manteiga no centro desse X. Pra quê? Pra que o nosso panetone fique mais úmido, tá? Essa manteiga vai derreter. Manteiga ou margarina, tá, gente? Mas sempre de boa qualidade. Vai derreter aqui e vai ficar mais úmido o nosso panetone. Então, agora, eu vou colocar pra assar, tá? Forno mais ou menos 180 graus, sem douradouro, tá? Porque senão vai queimar por cima e não vai assar por baixo. Mais ou menos uns 35 minutos, né? Até ele vai crescer mais um pouco. Pode ver que ficou um dedo mais ou menos pra beirada. É mais ou menos aí, nesse ponto que você tem que pôr pra assar, tá? Então, vamos colocar pra assar que eu já mostro pra vocês o resultado. Meus amores, aí está o nosso panetone. Só vou esperar esfriar um pouquinho e eu já vou cortar pra mostrar pra vocês como ele ficou por dentro. Meus amores, olha aqui como está por dentro esse panetone, tá? Eu cortei ele ainda quente, mas sugiro que você deixe esfriar pra cortar as frutinhas ali. Olha, gente, essa massa. Deixa eu mostrar aqui a fatia. Olha, gente, olha que massa linda que você enxerga. Olha, olha que coisa mais gostosa, ó. Ela se rasga. Não fica aquela massa socada. Olha a fofura dessa massa. Vê se não dá água na boca, gente. Tá um perfume aqui de panetone. Olha, ela tem que fazer isso aqui, ó, gente. O panetone. A massa tem que se rasgar, ó. Com uma, que nem umas fibras. O panetone verdadeiro tem que fazer isso, ó. Ele não pode quebrar seco. Ele tem que ter fibras. Então, é o que o nosso emulsificante fez na massa. Olha, gente. Olha que delícia um panetone assim. Tá úmido, tá? Super fácil, vocês viram aí. Ó. A massa tem que rasgar. Olha só. Olha aí. Olha a dica pra vocês. Ela tem que se rasgar. Ela não pode quebrar. Tá? Então, tá aí o nosso panetone. Super fácil de fazer. Agora eu tô com água na boca, né? Pra saborear. Ofereço esses panetones aí pra vocês do canal, né? Canal que tá crescendo muito graças a vocês. Agradeço de coração. Então, gente. Agora as dicas que eu vou dar. Coloquem uma forma embaixo, porque senão pode queimar, porque a massa é uma massa muito delicada. Se não usar a forma, vai queimar embaixo o panetone, tá? Então, essa forma tem que ter uma forma de proteção pra massa poder assar sem queimar. Outra coisa, um minuto antes de tirar do forno, você passe uma colher de sopa de açúcar com uma colher de sopa de água, com um pincel por cima, pra ele ficar mais... Com uma cor mais brilhosa, mais úmido e mais dourado. Tá? Essa é a dica que eu tenho pra vocês. E fiquem, né, com essa imagem maravilhosa, gente. Olha aí, desse panetone que tá uma delícia. Tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, gente.